Nem chegou e já tá pensando em sair do City? É isso, Haaland ainda não foi nem apresentado no City e já há alguns detalhes interessantes sobre a transferência. Segundo o jornal Build, no contrato entre Haaland e Manchester City, há uma cláusula que permite a saída do jogador em 2024 por 150 milhões de euros. Vale lembrar que o contrato de Haaland com o time de Pep Guardiola vai até 2027. Será que teremos alguma surpresa no futuro? E um dos grandes nomes do time do Ajax, o jovem Ryan Gravenbert, está de saída do clube. E o anúncio foi revelado sem querer por Kenneth Taylor, companheiro do meia no time holandês, que na comemoração do título do Ajax disse Desejamos muita sorte a ele no Bayern de Munique. Que situação, hein? Aos 19 anos, Gravenbert está avaliado em mais de 35 milhões de euros. Já no Brasil, o Palmeiras vai ao mercado no meio do ano para reforçar o elenco. O Verdão espera acertar com pelo menos três jogadores. Um centroavante, desejo antigo do técnico Abel Ferreira, um volante para substituir o lesionado Jailson e mais um defensor. Com apenas 22 jogadores disponíveis neste momento, a diretoria sabe que precisará de mais peças para o restante da temporada. O Verdão está avaliado em mais de 35 milhões de euros.